E agora o nosso assunto aqui no Brasil em Dia é emprego. Segundo o IBGE, o nível de desemprego no trimestre encerrado em julho foi de 7,9%. É o menor índice de desocupação para um trimestre encerrado em julho desde 2014. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre essa pesquisa, que analisa diferentes aspectos do mercado de trabalho no país, é a repórter Vanessa Casalino, direto de São Paulo, que já está aqui na tela. Boa noite, Vanessa. Oi, Ana, Carol. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente. É a chamada taxa de desocupação do IBGE, que como vocês disseram, ficou em 7,9% no trimestre que vai de maio a julho. Houve uma queda em relação ao trimestre anterior e também em relação a esse mesmo trimestre do ano passado. E como vocês disseram, a menor taxa terminada em julho, por um trimestre terminado em julho desde 2014. Bom, o que é que aconteceu? Mais pessoas passaram a trabalhar, segundo o IBGE, o que não acontecia há dois trimestres. Então, mais de 1,3 milhão de pessoas. Agora o país tem 99 milhões de pessoas trabalhando. E aí, que trabalho é esse? Segundo o IBGE, aquele emprego formal com carteira assinada cresceu 3,4% em relação ao ano anterior. E o sem carteira assinada cresceu 4% em relação ao trimestre anterior. O IBGE mede também aquelas pessoas que estão procurando emprego, mas desistiram porque se cansaram. É aquele grupo chamado de desalentados. Esse grupo ficou estável. E aquele outro grupo que trabalha e poderia trabalhar mais horas, se tivesse oportunidade, esse grupo diminuiu. O IBGE mede também o rendimento do brasileiro. O rendimento médio ficou estável em relação ao trimestre anterior, mas em relação ao ano passado, cresceu mais de 5%. Esses números estão em uma pesquisa chamada PNAD Contínua do IBGE, que é a principal referência para a gente saber como é que está a força de trabalho no Brasil. Carol e Ana. Obrigada pelas informações, Vanessa.